Música 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 9-9 com 16 minutos. Ele tem que sair com a minha filha. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ele está bocado. Ele tem dois minutos lá. Ele está ótimo. Bora virar sua canção! Vai! Ô rapaz! É bom! É bom! Boa! Perda! Fala! Boa! Para, Lula, perda! É bom o Gugel! Pode, pode! Writar! Só não pode filmar. Parou, joga! Vai jogar! Bora, Estão! Fala, Fora! Vai! Boa, caralho! Boa, brilho! Vai, mole! Vai, mole! Vamos, vim, vim! Vamos, vim, vim! Ei! 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 Pega o gol! Faz o gol! Gol, Gabriel! Calma, 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 calma! Tem que correr descendo, nossa vai passar, hein? Penta, penta! 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 Lá no Dudu! Boa! Bora, Edu! Boa! Bora, bora, Paulo! Boa, Gabriel! Saiu, saiu! Boa! Gabriel! É mão, é mão! Foi mão! Lá no chão! Foi mão, foi mão! Foi mão, foi mão, Gabriel! Foi mão! É no chão! Lá no chão! É no chão, Gabriel! Bate o meu na frente! Ei! Não põe a mão na bola mais não! Põe a mão não! Ei! É no chão! É no chão! Não põe a mão! Já põe a mão! Já põe a mão! Joga! Põe a mão na frente! Força! Força, Bruton! Vai, mano! Vai, mano! Boa! Bruton! Bruton! A Bruton! Forte na bola! Vai, Roca! Vai! Ba, Roca! Vai, Roca! Balizão! Vai, Roca! Valeu! Vai, Camila! Vai, Camila! Vai, Vamos lá, Léo! Vamos lá, Léo! Vamos lá, Léo! Boa, Léo! Boa, Léo! Você tem que dar bola de frente, Léo. A gente vai nem ter o bolo. Vamos ver, siga! Vamos ver, siga! Vamos ver, siga! Pô, o Léo bate bem, hein? A bola dele... Vamos lá! Bora! Bora! Tem esse negócio, tem essa! Tem esse negócio! Pô, Léo! Pô, Léo! Pô! Pô, Léo! Pô! Pô, Léo! Pô! Pô! Boa, moleque! Dudu, Dudu! Bora, Dudu, vai pra cima! Bora, galera! Quebra no Dudu! Apoita, galera! Apoita! 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 Nossa senhora! Boa! Rafa! Apoita! Cobra no Dudu! Pega a frente! Pelo, Paulo! Desculpa, Paulo! Vamos, Gabriel! Vamos, Gabriel! Vamos, Paulo! Vamos, Gabriel! Vamos, Gabriel! Vamos, moleque! Ô, Paulo, é sangue no oi, moleque. Vamos! Vai, Léo. Vem embora, Léo. Vem embora, Léo. Vamos, Moldo! Vai, Léo, João! Vai, Léo, Júnior! Foi na mão, hein? Vamos! Vamos, Mário! Vamos, Mário! Vai, Léo, vai! Você tá me ajudando? Você tá me ajudando? Você tá me ajudando? Eu sei que eu tenho um erro. Tá vendo? Tá vendo? Vai dentro não quer brilhar, não. Ai, Dudu! Ai, Dudu! Ai, Dudu! Vai, Dudu! Vai, Dudu! Vai, Dudu! Todo jogo! Não é vingido? Vai, Dudu! Vai, Dudu! Vai, Dudu! Vai, Dudu! Vai, Dudu! Vai, Dudu! Vai! A barreira, a barreira, a barreira, a barreira. Olha aí, na soca dele, na soca. Aí, Paulinho, fica aí, precisa fazer o gol, chega mais perto agora. Paulinho, pode ir. Vai, Paulinho, vai, vai passar pra você, vai. Vai, 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 vai. Vai, Vini, vai, Vini. Vai, vai, bate na área. Ô, o que foi, professor? Professor, foi impedimento? Não, não aproveita, não tem impedimento disso. Solou, machuque. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera. Vai, Chico. Solta o olho no Rio de Janeiro. Vai, bate o Brião. Vai, bate o Brião. Tá, vai nem respirar. Vai, bate o Brião. 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 Vini, vwhile! Vai, bate o Brião. Uqui, volta, rea. Faz o ganho, irmão. Mudra o Lene. Mudra o Lene. Mudra o Lene. Mudra o Lene. Vou, putz bont. Mão, wille. Shoot it! Shoot it! Shoot it! Shoot it! Vai, phil Gabriel. Olha o Kalil! Bora! Vamos lá, o Henrique. Aparece! Aparece pra receber! Aparece! Aparece pra receber! Aparece pra receber! Aparece pra receber! Tá lindo! Tá lindo! Aparece pra receber! Tem, tem! Tem! Tem, tem, tem! Volta, volta, volta! Calma, galera! Ei, vai vir aqui, Paulinho, ó! Ei, ei, vai, vai, João, vai! Calma! 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 Vamos falando, né, Gil? Calma! 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 Boa, professor! Trabalha! Trabalha! Faça agora! Boa! Vamos Guilherme! Boa, Rafael! Vai embora! Abilitou! Volta aqui! Gruda ali! Vinei! Aqui já abilitou! Vinei! Vinei! Não, gente! Pode fechar a bola, senhor! Vai jogar! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Tira pra cima, tira! Ei! Olha só! Clinical! Oswaldo, na costa deles! Na costa aí, moleque! Tudo bem, Yuri! Go! Boa, João! Boa! Boa! Sobe, leve! Pode jogar, pode jogar! Vai, Dudu! Vai, Dudu! Ei, já foi! Vai, Dudu! Rafa! Rafa! Tem a bola, a bola! Vai, Dudu! 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 Aí, aí! Aí, aí! Anote, anote! Vai lá, Dudu! Vai lá, Dudu! Não vira as costas, não! Bora, Matheus! Bora, Matheus! Vai, vai, vai! Matheus! Passou! Passou! Aê, rapaz! Junta ele, rapaz! Matheus, marca certinho, Matheus! Sem falta! Matheus, lê ele, hein! Bora, João! Bora, João! Na frente! Fica rápido! Pô! 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 É! Ele vai tocar no 11! Ele vai tocar no 11! Pô! 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 Professor, foi dois! Aí, aí! Fica aí! Ei! Vamos, João! Ei! Olha lá, ó! Olha lá, ó! Ei! Ei! Para trás, um pouco! Fica aí! Vai! Ei! titã! Qu salva, esposo! Qu salva! Cofes de valsa,ia! Tão se valendo nato! Tão se valendo podia te valendo! Vai para o gol, João! Vai para o gol, João! Já vai, João. Vai para a área! Já vai, João! Aperta! Tentou o meu jogo agora, Chine, João. Está prespito agora. Tentei que ser. Tentei que ser. Tentei que estar ali. Aperta, Guilherme! Vai para o gol. Aperta, Guilherme! Aperta! 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 Vira as costas não, Manjúi! Vira de primeira, Manjúi! Boa, João! Vai, Marquinhos! Vai! Sem falta! Põe na mão, professor! Você viu que põe na mão? Aperta, Marílico! Que bola! Que bola! E aí, professor, você tá dando por um lado só, hein? Vira de cima! Vira de cima! Vira de cima! Segundo, Martel! Boa! Aplausos 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 Boa Vamos Henrique Sem falta Pressione o goleiro Pressione o goleiro Pressione o goleiro A hora de você passar pega a bola Vai na seca Vai na seca Vem, vem, vem Bate a porta Vai na seca Vem, vem, vem O que defende é aqui Escolta o goleiro Escolta o Jonathan Boa Marinquedo Boa garotão Vai no corredor Espeta Marinquedo Espeta Marinquedo Espeta Boa Gabriel Boa garotão Aperta, aperta Aperta Henrique A Henrique Ela não tem que fazer falta não Henrique Tem que fazer falta O que é isso? O que é isso? Rafa, tira do buraco Rafa Ei, vou pra frente E aí Vai no cario Aperta Henrique Vai no para o tempo E aí O que é isso? Aperta Henrique Aperta Henrique Ficou a conta, caralho! Gol, gol, calma! Ô, você vai fazer seu gol agora, calma! Todo o campo tem água até lá e pronto! Você vai acessar lá na gaveta, não vai sobrar pra ninguém! Bora, bora! Vai, vai, vai! Tô pressionando o goleiro, mano! Tô pressionando o goleiro! Tô pressionando! Boa noite!